Olá, bem-vindos a mais um vídeo Contos Sombrios. No vídeo de hoje vamos falar sobre caipiras zumbis no sul do Brasil. Fique aí, até logo depois da nossa vídeo. Opa galera, boa noite. Bem-vindos a mais um Contos Sombrios. Principalmente você que está conhecendo o nosso canal através deste vídeo. Sinta-se à vontade, fique tranquilo, mas eu preciso alertá-lo sobre uma terrível maldição que nós temos aqui neste programa. Para livrá-lo dessa maldição eu já tenho um antídoto. Deixe o seu like agora e acompanhe o vídeo até o final do vídeo. Se chegar lá na frente... Quando chegar lá na frente nós voltamos a conversar e talvez eu possa até liberar você dessa terrível maldição. Bom, hoje nós vamos conversar sobre este pequeno e precioso livro. A Noite dos Zumbis Caipiras. Obra do grande André Bozzetto Jr. Ele é praticamente sócio aqui do canal. E já conversamos com ele a respeito deste lançamento em uma entrevista muito bacana. A qual eu vou deixar um quadradinho com o link desse bate-papo ao final do vídeo. Tá bom? É um livro muito bacana que apesar do tamaninho que eu adoro ler livros nesse formatinho aqui, ele traz uma história eletrizante e muito gore. Muito gore mesmo. Antes de falar sobre esse livro, eu só preciso lembrar a vocês da minha parceria com a Amazon, que é a única fonte de renda que eu tenho para as coisas aqui do canal. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal, onde você pode entrar lá e comprar qualquer coisa. Desde um picador de gelo até um Playstation 5, que o preço do produto para você não altera em nada. Você não é onerado em nenhum centavo. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Para você não muda nada. Mas a Amazon me paga um pequeno percentual sobre o valor da transação a título de comissão pela minha divulgação dos links. Então, poxa vida, me ajuda aí. Para de usar o aplicativo da Amazon e use o nosso link aqui, tá bom? Com isso você vai estar ajudando muito o canal. E eu deixo também algumas dicas de livros muito bacanas, que inclusive eu deixo espalhados aqui pelo nosso cenário. Bom, vamos lá contar um pouco sobre essa publicação. Como vocês podem ver, é um livrinho de bolso, muito gostoso. Com uma capa cartão, bem bacana. Olha só, um livrinho assim de muito fácil leitura. E se torna muito mais fácil ainda, porque o ritmo dessa história aqui é frenético. No melhor estilo ali daqueles filmes de terror e de zumbis da década de 80. muita correria em meio à floresta, cabanas, rios e os zumbis atrás ali dos seres vivos. Os zumbis aqui são muito bacanas, porque cada um tem uma característica diferente. Nós temos aqui aqueles zumbis mais rápidos, temos aqui aqueles zumbis mais lentos, né? E aqui o André, ele dá uma explicação muito coerente que consegue passar bem pra gente porque que existem essas diferenças entre os dois tipos de zumbis. É muito bacana. Uma história assim, ó, eletrizante, mas eu preciso alertar. Como a maioria dos livros do André Bozzetto, o gore é bem explícito aqui, tá bom? Ele escancara mesmo o gore, é bem aquele estilo anos 80. Sem muita frescura, sem muito mimimi. Então, há que se ter um certo grau ali de estômago pra conseguir ler essa edição aqui. Não é um dos livros mais gore que o André já escreveu, não. Está um pouco abaixo ali do Jarbas, por exemplo, que é, assim, gore ao extremo. Esse aqui é um pouquinho menos, mas é bem pouquinho mesmo. É muito gore que a gente tem aqui nesse livro. Aqui, o André, ele toma uma linha narrativa mais linear, né? Coisa que a gente não vê, por exemplo, no Jarbas, onde ele vai contando pequenas histórias que, ao final, essas histórias vão se montando, concluindo aí o arco do livro todo. Aqui não. Aqui a história é bem linear, conta ali de forma bem linear, os acontecimentos. Tem uma ou outra coisa ali de flashback, mas só pra posicionar o leitor, a maioria da história vai numa linha linear, sequencial, assim. Quase tudo acontece aqui em uma noite, uma tarde e noite. Então, vocês já têm aí como sentir que é um ritmo frenético. A história se passa ali mais ou menos pela década de 80 e conta aqui a história de cinco jovens que resolvem sair aí para namorar, consumir algumas substâncias ilícitas e tal. A gente sabe como é que funciona isso e como funcionava lá na década de 80, né? Então, esses cinco jovens se reúnem, são dois rapazes e três moças. Olha só. E é lógico, todo grupo de jovens tem ali aqueles que só vão para se divertir e tal, não sei o quê. Nós temos o Júnior, que é o rapaz que ele só vai participar. Ele é aquele estilo CDF e tal, cara que não gosta muito desse tipo de coisa. Ele só vai participar porque ele está de olho numa das garotas que estão ali fazendo parte do grupo e temos um outro personagem que, para quem já leu algum dos livros anteriores ali do André Bozzetta, ele já apareceu em livro anterior do André, que é o Seu Bento. Ele é um senhor de idade, já ali faixa de setenta e poucos anos de idade e ele fica ali na roça dele cuidando das coisas e tal e de repente chega um carro com esses cinco jovens, abordam ali o Seu Bento e comentam com ele, falam, pô, a gente queria ir até a cachoeira, tal, não sei o quê, como é que a gente faz para ir. Ele indica o caminho e faz aquele alerta. Não ultrapassem as árvores marcadas alguns metros à frente da cachoeira. e aí os jovens, quem que vai levar a sério um negócio desse, riem e tal, não sei o quê, à exceção do Júnior, que pergunta para ele, né, fala, pô, mas o que é isso, tal, não sei o quê, ele falou, não ultrapassem as árvores porque lá é a zona proibida. Tentem voltar antes do anoitecer. E os jovens vão naquela impulsividade, né, normal, da juventude, eles vão brincando, conversando e tal, não sei o quê, e o Seu Bento já fica ali com a antena ligada, já praguejando, né, falando, poxa, por que será que ninguém acredita no que a gente fala e tal. Lembrando, essa história se passa no sul do país, ali no Rio Grande do Sul, e é a mesma região onde se passam as histórias dos livros anteriores do André, os três livros de Lobisomens do André. Se passa ali na mesma região, nós temos um mesmo personagem, o Seu Bento, que aparece numa das histórias anteriores, tem um outro personagem que vai aparecer mais lá na frente nessa história que também participa dos outros livros, mas assim, a história em si não tem nada a ver, pode ser lido independente, cada história é uma história, apesar de estarem ocorrendo ali na mesma região, sempre com alguns anos de diferença, tá bom? Então, não se preocupem quando eu falar, ah, esse personagem já apareceu ali, porque assim, não influencia em nada a história, é só curiosidade, aliás, curiosidade que o André colocou aqui no material extra do livro, tem aqui ele explicando sobre, nessa seção personagens, sobre esses personagens que aparecem aqui, ali e tal, não sei o que, é bem bacana, ah, e ele comenta aqui também sobre o quadrinho, né, que foi produzido aí com o prólogo do livro, é bem interessante. bom, mas aí, a garotada vai lá pra essa região, mesmo com o alerta do seu Bento, ah, e na verdade, eu me enganei, o seu Bento, ele não dá o alerta pra todos, ele fala só pro Júnior, que é o único que conversa um pouco ali com ele, mostra alguma preocupação e tal, e o Júnior acha melhor não compartilhar com os outros, fala, você tirado de babaca e tal, não sei o que, e ele fica na dele e eles vão, estão ali, se divertindo, fogueira, substâncias ilícitas e tal, não sei o que, quando um, o outro rapaz, né, o que tava dirigindo o carro e tal, não sei o que, que é loucão, chega pra outra mina lá que também é noiada ao extremo e fala pra ela, pô, vamos ali, trouxe aqui um, é um, como é que eu posso dizer, um pozinho, um açúcar aqui, pra gente adoçar a vida, só que assim, a gente não pode usar aqui, porque senão, o cara lá vai ficar tirando a gente, vai ficar, vão querer ir embora, então vamos fazer o seguinte, vamos mais pro meio do mato ali, pra gente poder usar aqui, os nossos produtos e tal, e a moça concorda, a mina é completamente noi, assim, noi a total, e eles vão, começam a se embrenhar no meio do mato, pra poder usar ali, tranquilamente as suas substâncias, e sem perceber, e na verdade, eles nem sabiam, das árvores marcadas, eles passam pelas árvores, e vão embora, chegando num determinado local, o rapaz que levou a mina lá, pra usar os produtos, resolve, que ele não quer apenas isso não, ele quer uma relação com a moça, e a moça diz que não, fica ali aquele, aquele clima, não, não sei o que, papapá, papapá, de repente, a moça vê, uma faca encravada, assim, numa árvore, e ela se assusta, e ela fala, não acredito, ele veio atrás de mim, e aí, até nós, leitores, que estamos lendo, ficamos com aquela surpresa, ele quem, caramba, será que essa pessoa aí conhece, um dos zumbis, só que, na verdade, ela explica pro rapaz, ela tem um ex-namorado, presidiário, que saiu da prisão, há poucos dias, e tinha jurado, ir atrás dela, o Nanico, um cara de mais de 2 metros de altura, 110 quilos, foi atrás dela, e ela reconheceu pela faca, ele era um colecionador de facas, e tal, e ela, assustada, fala pro amigo dela, fala, temos que sair daqui, ele é violento, vamos embora, vamos embora, vamos embora, não deu tempo, o cara chega, aparece ali, e começa a criar ali, aquele clima, aquela rivalidade entre os dois, briga, intriga, que também não dura muito tempo, porque a noite começa a cair, e os zumbis caipiras, começam a juntar, e aparecer ali, e a partir desse momento, a história, não para mais, é impossível, você pegar isso aqui pra ler, e não ir até o final, assim, numa carreira só, uma, porque o livro é pequenininho, tem 150 páginas, então, é muito gostoso de ler, e a história te leva a isso, porque são acontecimentos consecutivos, e frenéticos, frenéticos, zumbi pra cá, zumbi pra lá, e corre, tem que fugir do zumbi, tem que entrar na água, se esconder na cabana, é sensacional, muito bacana, uma história assim, ó, incrível, eu particularmente, adorei essa história aqui, pra mim, eu tenho assim, o André Bozzetto, como um dos maiores escritores, sobre licantropia do Brasil, eu adoro as histórias de lobisomem dele, mas, ele me surpreendeu muito, aqui, contando essas histórias de zumbi, porque a história, até eu quero fazer esse comentário, a história, além dela ser frenética, ter gór, ter terror, suspense, ela tem doses humorísticas, muito legais, o que remonta também, a volta dos mortos vivos, aqueles filmes antigos lá atrás, que sempre tinha, essa tomada um pouco mais, humorística, em uma ou outra fala, não é um negócio exagerado, não, é uma ou outra fala, que na hora que você lê, você até dá risada, pelo menos comigo, aconteceu isso, o seu vento, apesar de ser, um idoso, mas um idoso assim, porreta, um idoso com testosterona mesmo, um idoso que, senta o pau, e arrebenta tudo, ele não perdoa zumbi não, mas ele é também, um cara assim, muito engraçado, muito divertido, tanto durante a história ali, quanto no final, quando tem aquela parte assim, já mais tranquila, ou nem tanto, ele se solta ali, com uma piadinha aqui, uma piadinha ali, que livro bacana, que livro sensacional, eu adorei, essa edição aqui, lembrando, está à disposição na Amazon, vou deixar o link, desse livro aqui, na descrição, é baratinho, vale muito a pena, muito a pena mesmo, porque é diversão garantida, o André acertou em cima, a noite dos zumbis caipiras, aqui no Brasil, no sul do Brasil, inclusive, o André, ele arrisca aqui, uma explicação, pelo que aconteceu com os zumbis, porque os zumbis, parece que eles não ultrapassam, uma determinada linha ali, por exemplo, onde as árvores estão marcadas, os zumbis chegam ali e param, eles não passam dali para frente, é bem bacana, as explicações que tem aqui, olha, que livro bacana, que livro fantástico, mais um acerto aí, ó, um golaço, do meu amigo, André Bozeto Jr., tenho certeza, que vocês vão curtir, muito, tá bom galera? Bom, agora, eu quero só, conversar com você aí, que lá no começo do vídeo, eu tinha te avisado, sobre a maldição aqui, do Conto Sombrios, e é chegado o momento, de eu livrá-lo, dessa, terrível, maldição, sabe como eu vou fazer isso? Apenas com um gesto. Pronto, você está livre da maldição, e pode até, tirar o like do vídeo, se for a sua vontade, eu vou continuar, muito, muito grato mesmo, com a sua participação, a sua audiência, até esse momento, se por acaso, você resolveu deixar o like aí, porque curtiu o vídeo, curtiu o meu trabalho, eu só posso então, multiplicar os meus agradecimentos, fazer a você, a minha reverência, e aproveitar, a oportunidade, para te pedir, um segundo voto, de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, dê uma navegada, pelas playlists, do canal, são mais de 15 tipos, de programas, e mais de 800 vídeos, tenho certeza, que um desses, você vai curtir, tá bom? Bom galera, foi isso, muito, muito obrigado a todos, e nos vemos, no nosso próximo vídeo. não se inscreveu ainda, está perdendo tempo, se inscreve aqui, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também, dicas de vídeos, mais antigos do canal, me ajude, assistam desses vídeos, deixe like lá também, sem mais, delongas, fui.